A Rika Completa finalmente apareceu e ela está velando o corpo do Yutokotsu. Além disso, é possível que ela faça algo extremamente macabro. E é sobre isso que eu vou contar e explicar no vídeo de hoje. E aí, galera! Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. E se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, se inscreva aqui nesse canal, vire membro se puder, mas se não puder, cara, só vire aqui em inscrito porque isso já ajuda demais o canal a continuar crescendo, beleza? Então, sem enrolação aqui, vamos ao que a Rika pode fazer. Primeiro de tudo, você tem que entender que a Rika, ela está agora na sua forma completa, finalmente, nem na luta contra o Sukuna ela esteve na forma completa dela, o que com certeza é um ônus muito grande para o Yuta porque ele não consegue pegar a energia da Rika para ele. E agora, com a Rika completa, ele talvez consiga utilizar a Rika de alguma forma por 5 minutos. Depois desses 5 minutos, ela volta para aquela forma que a gente viu na luta dela contra o Sukuna e logo em seguida dela carregando o próprio Yuta para a Ieri. Quando só aparece ali as mãos e a cabeça, o resto do corpo fica numa outra dimensão. Então, ela tem 5 minutos nessa forma, que é a melhor forma que ela tem. Depois desses 5 minutos, provavelmente, ela vai desaparecer. O negócio aqui é que a gente ainda não sabe se ela vai desaparecer para sempre ou se ela vai poder ser invocada novamente em algum momento futuro pelo Yuta se ele sobreviver a essa luta contra o Sukuna. Eu, pessoalmente, acredito que depois desses 5 minutos, ela venha a desaparecer completamente porque ela é fortemente ligada ao Yuta, ao corpo do Yuta. Ela é praticamente uma ex-namoradinha do Yuta que recebeu uma maldição do próprio Yuta e assim se atrelou ao Yuta. Então, ele mudando de corpo, provavelmente ele vai perder a capacidade de invocar a Rika, mas isso daqui é só uma suposição. Até agora, a gente não sabe se isso vai ser verdade ou não. Mas fato é que ela tem um sentimento muito forte pelo Yuta. Não é à toa que ela está velando o corpo do próprio Yuta ao invés de ir lá ajudar o Satoru Gojo a derrotar o Sukuna. Ela sente mais essa morte porque ela é fortemente ligada a ele. E sem o Yuta mantendo a Rika, provavelmente ela vai desaparecer porque a gente tem que lembrar que apesar da Rika também dar energia amaldiçoada e abastecer o Yuta, é o Yuta quem criou a Rika. Então, sem o Yuta, a Rika não existiria. Por isso que eu acredito que ela só tem mais 5 minutos de vida. Depois desses 5 minutos, eu acredito. Eu estou forçando aqui e enfatizando que isso daqui é uma crença minha. Eu acredito que a Rika vai embora. Porém, dentro desses 5 minutos, eu acho que ela vai ser muito importante. E a teoria que mais me chamou a atenção é que ela vai se fundir com o corpo do Yuta Okotsu. Ela tem uma ligação tão forte e ama tanto o Yuta que ela não vai querer deixar o Yuta de lado e ainda por cima vai ter uma raiva, vai querer vingar a morte do seu amado. Com isso, ela provavelmente pode se fundir, se ligar de forma permanente ao corpo do Yuta e depois ir lá para tentar derrotar o Sukuna. Ajudar o Satoru Gojo, que está sendo possuído pelo Yuta, a derrotar o seu inimigo. Isso pode acontecer. O que seria ainda mais macabro. O Jeje Akutami gosta de fazer coisas macabras. E isso daqui é um ponto que levaria a obra para mais um outro patamar. Algo mais macabro. E o Jeje gosta dessas coisas, então acho bem plausível disso acontecer. Tem sentido pela Rika em fazer isso, por ela não querer abandonar o seu amado e ainda por cima querer vingar o seu amado. E a única forma que tem como ela fazer isso é se fundindo ao corpo do Yuta Okotsu. Viraria algo parecido com isso daqui, eu acredito. Seria bem estranho, mas seria legal pra caramba de ver uma situação dessa. O Yuta no corpo do Satoru enfrentando o Sukuna junto com a Rika que está controlando o seu corpo antigo. Seria bem bizarro, mas seria legal pra caramba. Mas sinceramente, mesmo se ela não fizer isso, se ela não possuir o Yuta, eu acredito fortemente que ela venha a ter um papel extremamente importante na luta do Satoru Gojo, que está sendo possuído pelo Yuta, contra o Sukuna. Isso porque se ela não tivesse um papel importante, o Jeje Akutami nem mesmo ia mostrar essa cena dela velando o corpo do Yuta. Ela está longe nesse momento, então provavelmente ela vai aparecer somente no final da luta do Yuta contra o Sukuna, mas ela provavelmente vai ter um papel importante nessa batalha e ela vai ajudar o Yuta de alguma forma, ou talvez até mesmo dar uma técnica para o Yuta copiar e assim utilizar contra o Sukuna. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, além dela conseguir abastecer o Yuta de energia amaldiçoada e ajudar no combate ali, metendo porrada no seu adversário, ela também é o estoque de habilidades. Sem a Rika, o Yuta não consegue utilizar as habilidades que ele copiou fora do seu domínio. É através dela que ele tem a capacidade de utilizar todos os poderes que ele copiou. Então eu acredito que ela longe, talvez o Yuta não consiga utilizar as habilidades que ele tenha copiado. Talvez, tá? Isso daqui é uma teoria, porque a gente nunca viu também o Yuta lutar muito longe da Rika. E ele longe da Rika me leva a crer que ele não consiga utilizar as habilidades que ele copiou. Então talvez ela apareça no final, dê a oportunidade do Yuta utilizar alguma habilidade copiada e ainda por cima ajude de alguma outra forma. Sendo aí a chave final, os últimos segundos desses 5 minutos que ela tem na luta do Yuta contra o Sukuna. É isso que eu acredito. Fato é que se ele mostrou a Rika nesse momento, logo no começo da luta, provavelmente ela vai ter algo importante. Pode ser da forma que eu falei, possuindo o corpo do Yuta, ou pode ser de alguma outra forma. Mas deixa aqui nos comentários o que você acredita que a Rika venha fazer. Você acha que ela vai possuir mesmo o Yuta Okotsu? Ou você acredita que ela simplesmente vai lá se meter no meio da luta e vai ajudar de alguma outra forma, metendo um cascudo no Sukuna, dando energia ao Yuta e dando habilidade? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Você acha que a Rika vai fazer isso? Deixa aqui nos comentários. No mais, agradeço por você ter visto até agora. Também agradeço a todos os membros. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.